Tentar para as costuras, se sufocar com falta de ar Vacilar com tontura, se esteja tu meia corar Ver as empreendeduras, toda menta e tudo esticar Até ficarem duras, mãe Que eu perca, mãe, a vida Mãe, que eu perca, toda a vida E é só para ter, mãe, a tomar É só para ter, какая paz É só para ter, mãe, a tomar É só para ter, mãe, a tomar Sine E as primeiras olhas patinito O bote da pareia já parece morto Não venhas dar mais para o monte E o pilar de cabaleia só caminha torto Do teu ar vou cair cheio O que andas a goirar para tudo de mal dizer Quero ver-te arrebentar Eu vou picar a ver sacas correr no teu avatar Eu mostro ver quem vai morrer Eu mostro que a quem quer matar Nem que eu perca meia vida Nem que eu perca toda a vida E é só pra ver a merda de paz É só pra ver a merda de paz É só pra ver a merda de paz E é só pra querer e nada te faz E é só pra ver E é só pra ver E é só pra ver E nada te faz E é só pra ver 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 E é só pra ver